Eu vim falar sobre o que aconteceu Eu só tenho como contar O meu lado da história Que é o que aconteceu do lado de cá Vocês devem ter visto aí Umas conversas Que supostamente eu tinha tido Com uma menina De Minas Gerais, chamada Jéssica Que não era verdade E acabou que essa menina, esses dias, depois de uns dias Depois dessa fofoca, ela deu fim Na própria vida E eu não posso falar sobre o que eu não vi O que eu não sabia que tava acontecendo Só posso falar sobre o que aconteceu do meu lado E o que aconteceu do meu lado foi que uma página de fofoca Uma outra página de fofoca Mandou mensagem pra mim, olha, tô mandando uns prints De uma conversa de sua aqui Mas a gente não vai postar não, porque não parece ser você Nas conversas, você quer que eu mande pra você? Aí eu falei, mande, mas quem é a pessoa? É a Jéssica A Jéssica, como se eu te conhecesse Então eu já sabia que não era eu E me mandou o print de duas pessoas Que depois eu já fui procurar Ah, ele não tem mais esses perfis Eu acho que era fake Na verdade, o PT do Enerd Ele fala algo bem interessante De que essas páginas de fofoca Criam perfil laranja Eles criam perfis fakes Tanto de pessoas Como de outras páginas de fofoca Pra que eles postem isso primeiro lá E depois as páginas maiores Elas veem aquilo E postem em outros lugares Ah, a gente falou dessa notícia aqui Porque a gente viu em outro lugar Mandando papadinha de fofoca Dizer assim Você viu que vazou o Whindersson Conversando com uma menina Aparentemente isso dá muito engajamento Porque eu não sei por que As pessoas gostam de construir uma novela E botar você como personagem Então isso dá muito engajamento Quem falou que eu ia postar E eu falei, tá, então tudo bem Bom que me falou Que pelo menos eu posto Não é todo mundo que tá, né Vendido até o inferno Ok, eu fui dormir Quando eu acordei Já tinham postado numa página Eu tava fora do país Estava de férias E de primeira pessoa O que eu pensei? Sempre acontece isso comigo As pessoas sempre detonam a menina Então o que eu faço? Pra minimizar Eu não falo nada Porque eu conheço Lógico, lógico Muitas delas são cruéis Às vezes até a maioria é Eu nem entendo porquê E o foda é que se ele falou Alguma coisa antes Ou se pronuncia É muito pior Porque a proporção dele É muito grande É na minha vida Ajudando de como eu posso Fazendo do jeito que eu posso Tentando dar o exemplo Que eu quero dar Tem pessoas que não acham Que eu sou um exemplo Mas pelo menos eu sou um exemplo De dizer no que eu acredito No que eu acho justo Eu não tenho problema com isso Então eu não sou hipótico De esconder as coisas que eu faço Mas como eu sempre vi Que as pessoas detonam As pessoas Eu sempre Antes de conhecer alguém Que não foi esse caso Porque eu não conheci a Jéssica Eu não conheci Eu nunca tinha visto ela Na minha vida Eu não sabia se ela Estava participando ou não Mas também não acusei Só quando eu vi a notícia Eu já voltei E disse que não conhecia ela Que essa era uma conversa fake Já pra desmentir E deixei quieto Porque eu deixo tudo quieto Se eu fosse falar qualquer coisa Que eu passei com a mulher Na minha vida Como eu sei que as pessoas são cruéis Eu sei que elas vão detonar a pessoa Então eu prefiro engolir Eu prefiro ser o cara Que não defendeu Na hora de te ver Melhor coisa Melhor coisa Seu cara que abandonou a esposa Porque perder um filho E aparentemente Se não me der um filho Parece que eu não amo a pessoa Porque são coisas que eu leio Que eu sou narcisista Que isso, que aquilo Mas eu prefiro Que eu falar um ar Porque eu sei que se eu falar um ar As pessoas vão fazer Da vida das pessoas Das outras pessoas Que já estão vivendo sua vida Já estão felizes Um inferno Exemplo perfeito disso Porque de verdade Você vê as notícias Que as pessoas falam Ou que outras pessoas dizem Eu vejo comentários De muitas pessoas Que reclamam de outros canais No Twitter Mas não chega nem No dedo da unha Sobre o que é isso daqui As páginas de fofoca Movimentam uma galera Muito alienada Você aí que reclama Do público Dos canais de opinião Que fala que é tóxico E não sei o que É porque você não vê o público De páginas de fofoca Como vocês viram Às vezes isso faz vítima Então o que eu fiz Deixei pra lá Sempre acontece comigo Deixei pra lá E depois começou A ficar mais sério Porque eu vi que A mãe da menina Falou que ela estava Sofrendo muito com isso Que é uma coisa Que eu tenho medo Tem pessoas que estão Dispostas a receber Qualquer tipo de palavra E tem pessoas Que estão fragilizadas E não dá certo E ela falou A mãe pediu pra pagar E tudo mais Até teve o comentário Do rapaz Que é o dono da página Da Showkey Comentou que não É um desgraçado O dono da página Da Showkey É um filho da puta É um desgraçado E aí eu cheguei No país que eu fui E falei Vou gravar um vídeo Porque tá saindo Um pouco do controle Aí eu lá no país O Dario vai e me mostra Que tava em contato Com o pessoal Amigo da menina Família da menina Eu tava tão consternado Que eu nem perguntei Esse detalhe pra dizer Que ela tinha tentado Se matar E mandou Mandou isso É muito revoltante Ver essa situação E ver aquele maldito lá Seguindo como se Nada tivesse acontecido Quietinho na dele Foi fazer aquela porra Daquela nota De pronunciamento oficial Contratou uma advogada Pra fazer É o cara que tem que Vem a público É ele que tem que Vem e tem que Prestar apoio Pra família Foi por causa dele Que a menina Faz essa bosta Foi ele que Propagou a notícia Ah mas a Misséis Não foi a Misséis Não foi a Choquei Que divulgou primeiro Foda-se irmão Primeiro Os caras Vazam algo Numa página pequena Alguma coisa assim E aí a Choquei Vai lá e divulga Isso pra milhões De pessoas Pediram pra Choquei Tirar o bagulho do ar E eles não atenderam Eu falei Caralho Vou gravar o vídeo Agora Preciso gravar esse vídeo Mas ao mesmo tempo Com muito medo Porque às vezes Inflama Entendeu Por isso que às vezes Eu espero falar Eu acho que Esse é o sentimento Que eu tenho de tristeza De não ter gravado Esse vídeo Que talvez Pudesse ter feito Alguma coisa Nem se culpa E o foda É que se você pega Comentários que falam Disso no Twitter Tem gente botando A culpa nele De que o público Dele é tóxico Que não sei o que Que era só ver O que fizeram Com a Luísa Sonza Que era só questão De tempo Pra ver o que Iam fazer Com outra menina Então com quem Que eu quero falar aqui Primeiramente Eu quero falar Com a mãe da Jéssica Eu sou um cara Muito problemático Eu também tento Há muito tempo Dar sentido A minha vida Eu tento me curar De abuso psicológico De abuso sexual Na infância Estou me abrindo aqui De uma forma Que eu só me abri Pra pessoas Que eu me relacionei Mesmo Mas pra nesse momento Vulnerável aí Da senhora Me mostrar A minha parte Mais vulnerável também Já passei de tudo Um pouco na vida De todo tipo De coisa ruim Mas eu jamais Incentivaria Ninguém a tirar A própria vida Sendo bem sincero Tem muitos momentos Que eu desejo Não viver Mas eu nunca Incentivaria ninguém A tirar a própria vida Eu sou uma pessoa Eu sou uma pessoa Eu acredito muito Na democracia Eu acredito muito Que qualquer um Pode fazer qualquer coisa Desde que seja Consigo mesmo Mas eu nunca Conversaria com alguém Dando a entender Assim que ela Devesse tirar A própria vida Pra toda vez Que eu pensei Em tirar a minha vida Houve uma vez Que eu fiquei muito feliz Por não ter tirado a minha vida E ter vivido É isso Eu sinto A vida vale a pena A vida vale a pena Pela senhora Eu tenho que passar Uma coisa que eu passei Por poucas horas Com meu filho Pesado Pesado Eu queria dizer Que isso aconteceu E isso tudo tá acontecendo Porque as pessoas Atacam as outras pessoas Também Aqui eu discordo um pouco Porque a Choquei Ela sabe muito bem O que ela fez Ela sabe que a água Tá começando a bater No rabo deles Então eles procuraram O escritório Pra poder fazer a nota E a nota é péssima A nota é um lixo Aquela nota É uma merda E a internet Vê isso daí É óbvio que os caras Vão atrás Porque eles vão ver Aquilo lá que os caras Tão falando E mano Não tem sentido O que tá escrito aqui Como assim a Choquei Tem um compromisso Com a verdade Não sei o que Eu não consigo imaginar A advogada sentando Na cadeira Tá eu tenho que escrever a nota Vamos começar a escrever O que eu tô escrevendo aqui Não tá batendo muito bem Com o que aconteceu né Choquei Ela não tem um compromisso Assim com a verdade Que não sei o que Que respeita a privacidade Dos outros Ah mano Pelo amor de Deus Não tem como É óbvio que a internet Vai ver isso daí E vão atacar lá No fundo Eles sabiam exatamente Onde eles estavam se metendo Eles só não estavam imaginando A proporção que ia tomar isso daí Vítima Eu acho que ela também Caiu num golpezinho De Ai acontece toda hora Isso É só pra falar Que a gente Não fez nada demais Isso toda hora acontece De uma página de fora Quando vai pegar algum vídeo meu Pra postar Eles me mandam mensagem Eles não postam Até que eu diga Yes Pode postar Muita coisa já aconteceu Eu adoro que todo mundo Brasil irmão Na minha cidade Bem vindo ao Brasil Cara que na Islândia Todo mundo me conhece Administrador da Choquei Eu já vi muita gente Botando no Twitter A foto dele Essa aqui é a foto do cara Isso pode gerar Às vezes um ataque No meio da rua Alguém fazer alguma coisa Fisicamente com esse cara Assim Não que eu ache Que ele mereça né Sendo sincero assim com você Já faz um tempo que eu aprendi Como viver com bem menos Do que eu vivo hoje De uma forma confortável Assim sem precisar disso tudo Eu tenho muita gente Que depende de mim Depende que eu trabalhe Pra que eles tenham trabalho Mas eu também já ensinei No caminho das pedras Uns anos atrás Eu já tinha falado Pra todo mundo que trabalha comigo Que alguém um dia Poderia ser vítima Da minha proporção Mesmo achando assim Que eu tinha pensado Qualquer tudo sobre isso Chegou na hora Eu não sei o que fazer Infelizmente Estava de férias No país E sempre que você Tá muito mal O que o povo diz Pra você fazer Vai fazer alguma coisa Que te faz feliz O que me faz feliz Andar em público Eu não ando em público Eu gosto de andar em público Eu fui no shopping Mas eu voltei do shopping Direto pro Brasil Porque eu fiquei Cara, eu fiquei com medo De alguém Me ver sorrindo E mostrar Como se eu Não tivesse Fazendo caso O cara tá sorrindo Que a menina se matou Uma notícia assim, entendeu? Como se eu tivesse Fazendo pouco caso Acho que aí Divulgaria isso Eu vim pra casa Pensando assim No que fazer De uma maneira madura De não ser aquela pessoa Que aponta e fala É porque fulano é errado É porque fulano é errado Ciclano é errado Eu sei quem é que é errado É o topo da pirâmide Sabe quem é? É quem lucra com isso Das coisas da minha vida Das grandes merdas da minha vida Eu não ando ganhando com isso não Se eu falar é uma vez perdida E daí morrendo de medo O povo pensar que eu tô querendo É ganhar com isso Conversando com os amigos Assim, pensando muito E dando uma estudada na parada Eu pensei em protocolar Uma parada importante Me comprometer A acompanhar as investigações No caso Iniciar um movimento Pra ver se contribui Pra gente criar uma lei Chamada Jéssica Vitória Pra aprimorar a legislação brasileira Nesse negócio que tá acontecendo agora Que é esse Jornalismo não oficial Que isso é muito perigoso Tem gente que tem muito seguidor Diz que não é uma coisa oficial Mas é uma coisa que impacta De verdade Veículos grandes demais Tem que ter um canal De atendimento Pra gente saber Até a qualidade Do que tá consumindo Aqui eu acho que eu vou ter Que discordar um pouco A gente já tem leis No Brasil Que funcionam Perfeitamente Em casos assim Pelo menos na teoria É pra que essas leis Funcionem perfeitamente Mas Por algum motivo Não funciona Novamente Fake news no Brasil Não é crime A justiça é seletiva O dono da página da showcase Se você procurar E você vê De quem Aquele amigo político Eu nem vou falar Porque senão Eu vou falar Ah esquerda Direito Não sei o que Então eu acho Que compensa muito mais Você procurar Fazer valer a pena Fazer funcionarem As leis já existentes Que na teoria Funcionam Porque isso daqui Claramente vai Pra aquele lance De regulamentação Na internet É um negócio Que será mesmo Que vai funcionar É estranho Teria que ver O que que tá sendo Protocolado Teria que ver Qual que vai ser Realmente um aprimoramento Da lei Não é uma lei nova Pode ser algo diferente Sei lá Eu sinto que valeria Muito mais a pena Você fazer funcionar As leis que já existem Do que criar uma nova Mas como ele disse Ele quer aprimorar Agora como que vai ser Esse aprimoramento Eu não faço ideia Talvez uma responsabilização Ou algo do tipo Uma pena um pouco mais dura Pra fake news Ser crime postar uma conversa Que duas pessoas Não autorizaram Já é crime Já é crime Já é crime Duas pessoas Mesmo que não seja o caso Que esse caso Foi uma fake news Uma coisa inventada Por isso é tão perigoso Você não ir atrás Da verdade Antes de mostrar Mas já é crime Donoso A um ponto que Sério Eu Depois disso Eu tenho um relato De muita pessoa Dizendo que foi Pego um tweet Que foi postado Cara Às vezes as pessoas Publicam uma coisa E botam a lei pública Pra todo mundo Mas elas não querem Que 20 milhões De pessoas vejam E que essa lei Traga aí Uma sanção civil Ou criminal Pra essa pessoa Que posta uma conversa Tem que ver Como que vai ser essa lei Que não vai atrás Da verdade Dos fatos Essas áreas Que tá estudando Pra A gente fazer Esse documento E fazer o que for preciso Se for assinatura Conta as assinaturas Me diga como fazer E a gente vai atrás E quem vai ser responsabilizado É o topo da pirâmide É quem ganha dinheiro com isso É cruel demais É bizarro Uma forma horrível De virar o ano É bizarro Um abraço A mãe da Jéssica E vamos atrás De ver O que a gente pode fazer Pra melhorar Daqui pra frente Pelo menos Na vida das pessoas Nesse sentido Se possível Um feliz natal Um feliz ano novo Tio Sam Para o que precisar Conta comigo De todos os culpados Você definitivamente Não é um deles Paz no seu coração E tente aproveitar o natal E esse final de ano Da maneira que der Eu acho que vai ser difícil Ele aproveitar o natal Com tudo isso que tá acontecendo Mas enfim Bola pra frente Luisa Sunza Necessário Te entendo E amo você Conheço teu coração Tô aqui sempre Todo meu amor Pra família da Jéssica Entendo o quanto dói Tudo isso Franceli Silva Oficial Lei Jéssica Vitória já É Franceli Tem que ver E como que vai ser essa lei E como que ela vai ser aplicada Se realmente foi algo bom Que passe pra frente Teve bastante gente Que comentou sobre esse caso O vídeo do Whindersson aqui Tá com muitos comentários Se você quiser Vai estar aí no perfil dele Vamos tentar Aproveitar o fim do ano E Boas festas pra vocês